Conheça a Veste Casa, a melhor franquia pra você. A Veste Casa é uma rede especializada em artigos para cama, mesa, banho e decoração, tudo com fabricação própria. Os preços são inacreditáveis, tudo de fábrica mesmo. Aproveite essa chance extraordinária para ter o seu negócio. Baixe o investimento com retorno rápido, fabricação própria com redução de custo e grande rentabilidade. Melhor preço do mercado, acessível às classes C e D. Estrutura completa, incluindo logística integrada, treinamento, divulgação e suporte para quem não tem experiência comercial. Além disso, os produtos não são perecíveis e não tem sazonalidade para você vender o ano inteiro.